Noite de afirmação para Palmeiras e Flamengo Os dois times brasileiros que decidiram a última taça Libertadores voltam a campo, em casa, nesta noite, às 21h30. O tricampeão continental Palmeiras contra o boliviano Independiente Petrolero, que estreou na Libertadores com empate e está na rabeira do campeonato boliviano. O bicampeão Flamengo recebe o argentino Taleres que tem os mesmos três pontos e também está na rabeira do campeonato argentino. Palmeiras e Flamengo estrearam com vitórias na Libertadores, mas os paulistas perderam e os cariocas só empataram na primeira rodada do Brasileirão. Depois de vencer o spot em Cristal, em Lima, na estreia da Libertadores, o Flamengo recebe o Taleres nesta terça-feira, pela segunda rodada do Grupo H. O grupo de Paulo Souza, a fim de confirmar o bom início na Copa, também defenderá um retrospecto favorável. Atuando no Maracanã, o rubro negro jamais perdeu para times argentinos na história da competição sul-americana. Já o Palmeiras, contará com o retorno da torcida em jogos da Copa Libertadores com um aumento especial, a estreia de Abel Ferreira em jogos com torcida no torneio. Será muito bom, para afastar diz que diz, duas vitórias convincentes neste início de temporada para o rubro negro e para o alviverde que parece já estar jogando há um tempão. Siga nosso canal para ter mais notícias do seu time do coração. E até o próximo vídeo.